Ao contrário do que alguns temiam, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos não deve afetar o crescimento económico da Alemanha, um dos principais parceiros dos norte-americanos na Europa. O índice IFO, que mede o clima de negócios alemão, manteve-se estável em novembro relativamente aos números do mês anterior. Não estamos a ver um grande impacto da eleição de Trump no nosso índice. Depois do referendo, do Brexit, houve um desfazamento de dois meses. Só aí notamos um aumento na incerteza. Isto pode acontecer novamente. As empresas podem tornar-se mais céticas ou mais cautelosas a partir de dezembro. As observações de Trump são muito erráticas e primeiro vamos ter de ver quais as promessas eleitorais que vão ser cumpridas. O índice IFO de novembro foi de 110,4, semelhante ao de outubro. É o valor mais alto desde abril de 2014 e mostra resiliência por parte da maior economia da Europa. O índice aponta para que o crescimento económico do último trimestre do ano seja de 0,5%, o que significaria um crescimento de 1,9% no total do ano. No terceiro trimestre do ano, abrandou para os 0,2%. No terceiro trimestre do ano, abrandou para os 0,5%. No terceiro trimestre do ano, abrandou para os 0,5%. No terceiro trimestre do ano, abrandou para os 0,5%.